Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da Agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Transportalx tem patrocínio da DAF. Qual é o X da questão para sua operação? A resposta está aqui. O DAF XF testado e aprovado por milhares de clientes. Scane a locação. Máxima disponibilidade para o seu negócio. E o programa Transportalx tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. A gente traz aqui toda semana a esta mesa personalidades do transporte, gente que transporta o Brasil de verdade. Seja com serviços, produtos ou tecnologias que movem a vida da gente. E você, que é uma pessoa que transporta o Brasil de verdade também, já começa o vídeo deixando aquele like. Que você sabe, né? Ajuda muito o nosso trabalho. E olha, se não for inscrito ainda no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações. Todo dia tem conteúdo novo aqui na nossa plataforma. E hoje a gente convidou uma pessoa muito especial do mercado para falar sobre produto. E umas histórias legais aí também sobre veículos e coisas que movem a vida da gente. Que é o Rafael Filon, diretor de marketing de produto da Peugeot da América do Sul. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado, Léo. Obrigado aos ouvintes também. Valeu demais. A gente fica muito feliz aqui. E ó, antes de começar, a gente precisa ouvir a palavra dos nossos patrocinadores, né? Segue aí. Essa é para você que está procurando alugar o veículo ideal para a sua operação. Com a Scania Locação, você pode alugar diretamente da Scania um veículo sob medida para o seu negócio e ainda contar com todos os benefícios que só a Scania tem. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Scania Locação, você pode alugar diretamente da Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Scania Locação, você pode alugar diretamente da Scania e eleve a sua operação. Scania Locação, você pode alugar diretamente da Scania e eleve a sua operação. Nós estamos com a Volvo rumo ao zero acidentes. A nossa frota na Itapemirim hoje é de 152 ônibus. Estamos aguardando a chegada de mais 10 Volvos. A nossa meta, ela é o acidente zero O acidente, todo acidente, eu acredito que ele é evitável Desde que tenha uma prevenção Temos monitoramento online dos carros Sabendo o que está acontecendo E se acontece alguma coisa, a gente tem que monitorar e ver por que aconteceu O primeiro carro, o Volvo, ele traz para nós uma tecnologia A gente sente que o motorista gosta muito do veículo Volvo São veículos freio a disco É um carro de alta performance Que ele nos traz uma segurança Estamos transportando vidas Vidas, atrás dessas vidas tem famílias Tem ser humano Então a mentalidade de todos, da direção, de funcionários De todos, de todos, de todos É a mentalidade de acidente zero É isso Vamos em frente Vamos começar com o que está mais recente aqui na cabeça da gente E no conteúdo aqui do Transporta Brasil Que foi o lançamento da linha 2025 Sim Das vans da Stellantis E especificamente a gente vai falar sobre a Peugeot Expert Que é um projeto que já está no Brasil há algum tempo Se eu não me engano Você me corrija se eu estiver errado Das três, acho que foi a primeira a ser lançada Foi a primeira a ser lançada um pouco antes da Citroën Isso, eu lembro de a gente conversar com a Tereza Borsari na época E naquela época eles já trouxeram um motor Que eles falam que foi o primeiro Euro 6 do Brasil De fato era, já era preparado para as emissões E ela tinha uma coisa legal Que era um nicho para você colocar uma escada Sim Você lembra disso? Sim, lembro Não tem mais Não tem mais Mas é, bom São coisas também que a gente tem que evoluir o produto De acordo com a demanda que o cliente traz Era muito utilizado? Não Logo Não foi utilizado Talvez até porque a gente deveria ensinar um pouco mais o cliente O cliente brasileiro já é mais conservador com automóveis O de comerciais é um pouco mais ainda Mais ainda Eu lembro, acho que isso foi na Fenatran de 17, se eu não me engano Exatamente Eu estava A gente era Nós éramos concorrentes Agora não mais Era Fiat na época Mas eu lembro muito bem Foi um lançamento Que para a gente chamou muita atenção Como concorrência na época Produtos muito bons Hoje até é mais fácil falar Porque eu estou na cadeira E somos estelantes Exato Mas são produtos ótimos Tanto é que hoje a gente tem com as três marcas E vamos falar sobre esse tipo de veículo Que é uma conversa que a gente sempre repete aqui Mas é a realidade Que no pós pandemia As pessoas se acostumaram muito mais a utilizar o e-commerce A receber as suas encomendas na porta de casa Então a última milha ficou ainda mais valiosa para a logística E esses veículos Eles têm agilidade para poder rodar na cidade Tem o peso ideal para você rodar com CNH categoria B Quer que você falasse da importância desse tipo de plataforma No mix de produtos da Peugeot Ele é essencial Olhando assim os comerciais leves Ele foi o que impulsionou a marca Nos últimos anos até a chegada do 208 Falando de um portfólio total Não estou falando só da Peugeot como comerciais leves A gente sempre teve partner no portfólio Uma solução com porta lateral Que a nossa co-irmã agora, a Fiat, não trazia com o Fiorino Isso era um diferencial de mercado muito importante Mas com a chegada do Peugeot Expert Foi realmente a mudança de chave Em termos de volume e relevância da Peugeot no segmento Sem dúvida nenhuma Você vem falando do... Isso é muito importante Eu estou falando de pré-pandemia Onde a importância já era muito grande no portfólio Mas durante a pandemia Alavancou demais as vendas do modelo E essa estratégia multimarcas da Stellan É interessante E aí até no lançamento do veículo Eu perguntei para um de vocês executivos Sobre como que coexistem as três marcas Dentro desse guarda-chuva E como que fica a preferência do cliente E eles me disseram que assim O cliente ele é fiel à marca Queria que você falasse sobre isso Essa relação do cliente Já que a gente está falando do cliente de veículo comercial Ele está acostumado a ir naquela concessionária Ele gosta da marca E aí por isso que ele faz essa escolha Com certeza Certeza absoluta Tanto é que Bom, enfim Os números de vendas estão aí A gente não tem como dizer que a Fiat Trazendo o escudo Teve um aumento significativo nas vendas E consequentemente o market share hoje É maior do que a própria Peugeot e Citroën Nesse segmento Porque os clientes fiéis da marca Que compravam o Fiorino Não tinham essa evolução Você tinha um vácuo de oferta ali da marca Depois tinha o Fiat Ducato E ele veio para preencher Então consequentemente você vende um volume histórico De 40 anos de Fiat Fiorino Onde o cliente algumas vezes vinha para a nossa marca E voltou a transitar com a Fiat depois do Ducato Mas a gente mantém uma importância muito grande De clientes que vinham também do partner E encontravam a Exper Então assim, o volume é muito grande ainda Como o Peugeot E sim, o cliente é fiel à marca Mas mais do que a própria marca Você ganha em capilaridade A gente como Estelantes Não tem como dizer que a Fiat Que possui a liderança de comerciais leves Colocando lógico picapes no bolo É importante E a capilaridade de uma marca Que está há mais tempo no Brasil Então isso ajudou também Pensando como Estelantes Uma forma Saindo da minha cadeira de Peugeot E olhando como Estelantes Foi uma decisão corretíssima A gente aumentou a oferta Essa intercambialidade de produtos Eu acho incrível Dentro da Experação Eu acho que é um novo tempo Na indústria automotiva Eu acabei de testar a picape Titano Da Fiat Que é um projeto Peugeot É um projeto Peugeot Que eu lancei no Chile Porque antes de eu estar Com a marca Eu estava com a marca Fiat e Alfa Romeo Fazendo a parte de importadores E nessa transição Eu fiquei ainda morando no Chile Fazendo Peugeot E como eu estava lá A gente lançou a Land Track É o mesmo projeto Lógico É o mesmo projeto Com adaptações O Chile é o mercado aberto Recebe o carro como ele é Da onde for China Europa E no Brasil A gente tropicalizou E é uma estratégia Também saindo da cadeira Peugeot Porque claro Que eu queria ter lançado aqui Com o Peugeot Pensando no meu próprio umbigo Mas olhando pela cadeira Principalmente do CEO da época Antônio Filosa Que tomou a decisão Qual é a marca mais forte Em picapes no Brasil Dentro do portfólio De marcas da Stellantis A gente tem a Fiat Strada É o carro mais vendido Desde que foi lançado A nova geração Mais vendido não de picapes Mais vendido do mercado Todos É verdade Inclusive mês passado Vendeu mais de 14 mil unidades E bateu o recorde de vendas Da própria Strada Que era de 2021 ou 2 Se eu não me engano 21 É Então assim A Toro também A Toro Um sucesso Desde quando lançou Criou o segmento E até agora Todo mundo que tentou chegar Ou desistiu Ou não conseguiu chegar perto Desistiu de lançar Estou falando Não desistiu Tem muita gente que diz Que quer lançar E estamos aguardando Até agora É verdade Eu sei E depois O mais lógico Vou pegar teu próprio exemplo Que você falou lá no começo A fidelidade de marca Se você pega A evolução de um cliente Ele evolui junto também A pessoa Começa a ter um poder Aquisitivo maior Qual que é a lógica Ele sai de uma estrada Estou falando de um cliente unitário Lógico Porque tem cliente de frota Que vai continuar comprando A estrada ou a Toro Sai da estrada Vai para uma Fiat Toro E depois vai para uma Titano Então a decisão Foi correta Pensando como Estelantes Lógico que eu queria ter lançado Como Peugeot Por quê? Porque é um baita de um carro É um projeto muito bom Então assim Para deixar muito seguro As pessoas que estão comprando Hoje a Fiat Titano É um carro que É sensacional Eu testei muito no Chile Fiquei com ele um bom tempo Eu Se tivesse lançado Com o Land Track Com certeza ia ter uma para mim Mas no caso Então não Tudo bem Depois a gente vai falar Da picape que você tem Mas você levantou um assunto Que é muito legal Eu amo o Chile É um país incrível Que interessante Quando eu fui para lá Eu fui duas ou três vezes A trabalho E na rua A gente fica maravilhado Do tanto de marcas De veículos De caminhões diferentes Que existem lá No mercado aberto É um país que Ele serve também Como laboratório De entrada Para a América do Sul Sim Eu digo até o seguinte O Chile É um país europeu Dentro da América Eu falo europeu Porque eu estou Com uma marca europeia Então todo o portfólio Que a gente olha O line-up Que eu tenho de oferta Na Europa Eu posso copiar E colar dentro do Chile Claro Tem uma adaptação Ou outra Mas é muito fácil Homologar o carro lá São mais de 70 marcas Que estão presentes No Chile E já passaram Mais de 90 por lá Ao longo da história Então é um mercado Muito difícil E a Peugeot Ela tem mais de 5% De participação Do mercado Numa briga de faca No escuro ali Ela está em segundo lugar Hoje Mas em termos De marca individual Mas a Estelantes É líder O grupo Estelantes É líder no Chile O que é muito bom Se você olhar Num mercado Que você falou Uma briga de faca É fácil Se você dividir 100% por 70 Se fosse todo mundo Com marca igual Não ia dar O que a gente tem Hoje de market share E olhando como Estelantes A gente está em uma posição De privilégio E concorrendo Com os carros americanos E chineses Concorrendo com carros americanos A gente tem também A gente traz os carros americanos Também da marca Ram Sim Marca Jeep Marca Ram E no caso de Fiat Peugeot Estroem O portfólio é mais europeu Mas está aí Isso é o legal Da Estelantes Essa pluralidade Porque a gente tem Marcas que vieram Da Europa Mas com culturas diferentes Francesa Americana A gente tem a Opel Que é alemã E a gente tem também As americanas A Jeep E a Ram Que a gente tem lá E o mais legal ainda É que não são fabricados Só nesses lugares A gente vende lá Carros que vêm daqui Do Brasil A Fiat exporta carros Para lá A Jeep também E carros que vêm da Europa Carros que vêm dos Estados Unidos Então Carro de Betim De Goiânia Tudo Assim O Chile É a foto Até mais do que a própria Europa É onde mais tem Um Sourcing variado Porque é um país Que está na América do Sul Então ela tem Carros que vêm Da nossa região Carros que vêm Da América do Norte E vêm da Europa A Europa Privilegia mais a Europa Estados Unidos tem Autossuficiência também lá E o Chile tem Essa coisa legal De ter vários produtos Da Estelantes De várias partes do mundo Sensacional Voltando ao produto A Xper Eu queria falar com você Sobre Como que se desenvolve Um veículo como esse Para o mercado brasileiro A gente sabe que ele teve Lá a sua primeira geração Com sucesso E agora ele tem Teve uma restilização Na parte frontal Que ficou muito diferente Das outras marcas Ficou mais bonito Porque é Peugeot Peugeot é a marca mais linda Em design Eu concordo De toda Estelantes E qualquer colega meu Das outras marcas Da Estelantes E até de fora da Estelantes Não tem como discordar Venham aqui para defender E as de vocês também Vamos convidar também Eu peço para o cliente mesmo Colocar do lado Uma da outra Não estou falando só Da van Expert não Estou falando também Dos carros da Peugeot Faça o comparativo aí Acho que não tem carro Mais bonito no mercado Eu concordo E eu queria perguntar Sobre como que é O desenvolvimento Desse produto Se vocês tem Um birô De desenvolvimento No Brasil Com engenharia brasileira Como que funciona E eu queria que você falasse Sobre essa plataforma Que está mais do que Consagrada No mercado brasileiro E que trouxe Algumas coisas a mais Agora nessa nova geração Sim A gente trouxe Conectividade A gente A gente trouxe Pode parecer Que é uma coisa Mas a gente não tinha Sensores Por exemplo O estacionamento Que é importante Para o cliente De vans A gente trouxe Uma cabine Totalmente remodelada Para tudo ficar Com mais fácil acesso Hoje a gente tem Por exemplo Um apoia celular Aqui no lado esquerdo Para a conexão bluetooth Porque hoje mudou Não é mais aquela coisa Você tem que ficar Plugando o celular Hoje a conexão É sem fio Então você tem que Prever também Para que a gente Tenha um suporte Que faça a parte do carro Que não seja Algum que você tem Que comprar Um acessório Para colocar Mas assim O desenvolvimento Que você perguntou primeiro É um carro que é global É um carro que é vendido Na Europa É um carro que é vendido Na América do Norte No México Por exemplo Estou falando com a marca Peugeot essencialmente É um carro que é vendido aqui Ele é fabricado no Uruguai Nordics Como é que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é global Então eu posso dizer assim Que toda a característica De carga Já vem pronto para a gente Já tem os nossos Laboratórios na Europa Que desenvolvem esse carro Para Peugeot lá Que fazem com que o carro Seja confiável Porque o cliente Quer a mesma coisa Quando o cliente Compre um carro comercial Vai aguentar o peso Vai aguentar isso e aquilo O que é a tropicalização? A gente não tem As mesmas condições Rodoviárias Que a Europa Então ele vem para cá E o nosso centro De desenvolvimento Em Betim Que é o mais forte A gente tem também O Safety Center Que testa toda A parte de segurança Então a gente também Faz o teste de segurança Lá em Betim A gente traz Para fazer o teste De como eu trazer Esse carro Que é feito para a Europa Que a parte de carga Está toda desenvolvida E está toda ok Para receber A capacidade nominal Que a gente coloca Também possa aguentar E é a parte mais De suspensão Parte mecânica Com as condições De rodagem Do Brasil Então isso é todo Refeito no nosso Centro de Desenvolvimento Em Betim A gente faz junto Nesse caso Em conjunto Com a engenharia De Nordex Desse parceiro Que a gente tem lá Para fazer Essa evolução Do produto E que ele seja Adaptado aqui E não tenha Problemas Porque Ah mas o carro Da Europa Ele tem Baixa qualidade Não rodaria No Brasil Ele talvez Iria sofrer um pouco Mais por essa Essas condições De rodagem Que a gente tem Isso eu não estou Falando que a gente faz Todas as montadoras Que trazem carro Fazem essa adaptação Mas o que eu posso Dizer é o seguinte Eu na Stellantis Fazia parte da Fiat É uma preocupação Muito extrema Você falou da Fiat Titano A gente fez também Evoluções severas Na suspensão do carro Para poder rodar Aqui no Brasil Então a preocupação Da Stellantis Da Peugeot Com a adaptabilidade O que a gente chama De tropicalização Que nada mais é Estar adaptado Para as condições Do mercado Ela é extrema Então o que eu posso Dizer É que todo o desenvolvimento Que a gente fez Foi em conjunto Começou na Europa E veio para o Brasil Para a gente fazer A adaptação para o local Muito interessante isso E bom você ter citado Esses outros produtos Porque assim Por exemplo Em relação a picape Grande A gente Que é uma picape média Na verdade Dentro da configuração Do mercado A gente não esperava Nada menos Do que uma suspensão Traseira No mínimo Igual ou superior Ao que tem na Toro Exatamente Que é uma referência E acertaram E realmente E que na Rampage Também ficou muito bom Que na Rampage Também ficou muito bom E são plataformas iguais Toro e a Rampage Não são carros iguais Sim Isso é ponto de deixar claro Porque eu vejo Muitos entendidos Entre aspas Nos blogs Ah porque É uma Big Toro É uma Toro da Rampage Bombada Usar a mesma plataforma Usar a mesma plataforma É uma coisa que a indústria Faz para redução de Não é redução de custos Não é que eu ia falar Uma coisa ruim É otimização de recursos Otimização de recursos Pronto Você me corrigiu Deixou perfeito O que eu queria explicar Você usa uma plataforma Para poder fazer vários carros Isso é normal Com a indústria É uma otimização A Rampage Versus a Toro É outro carro Exatamente É outro carro Vamos falar de outra marca Por exemplo A plataforma do Ford Bronco É a mesma da Maverick Sim E são outros Outro produto Completamente diferente Exatamente Um carro com uma vocação mais SUV Outro carro com uma vocação Picard Isso tem Volkswagen Outros concorrentes fazem também E é comum Você consegue construir vários carros Dentro da mesma plataforma E manter o E no nosso caso Não é só o DNA Do que o carro é direcionado É o DNA da marca É Então quando a gente vai falar De um Jeep É uma outra forma de condução De um Peugeot Que é voltado Para um uso mais urbano Com certeza E isso você consegue fazer Em uma plataforma só Várias modularidades Isso é normal É bom demais Conversar com quem é do ramo Com quem é do ramo E até eu vou ter uma mensagem De chamar de Rafa Já que eu estou à vontade Aqui com você Toma a ilha Rafa, eu sou muito fã Mas muito mesmo De vans Sim E eu tenho a felicidade De dizer assim Sem errar Que eu já testei Todos os modelos disponíveis No mercado brasileiro Desde 2017 E eu não sei Como é que o povo Tem saudade da Kombi Vamos falar por exemplo Da plataforma Expert Barra Escudo Barra Jampi É 1400 kg De carga líquida Tem airbag Tem conforto Para o passageiro Para quem está Trabalhando ali E é uma evolução O pessoal é um pouco Saudosista No nosso mercado Mas por que é Kombi Eu vou te falar Apesar de estar No tramandador Eu acho a Kombi Um carro fantástico Icônico no mercado Mas é história Nasceu em 57 No ano que meu pai Nasceu Falecido Então seja Aí já tem um parâmetro De que é antigo Então ele Na verdade a Kombi Deixou de ser comercializada Ali em 2012 Porque a gente teve evolução Então na verdade Evolução das leis E que não conseguiram Botar o airbag Não conseguiram Botar o airbag Então vou dizer assim O mercado brasileiro Evoluiu em suas leis E os carros Que a gente Ia evoluindo Alguma coisa ou outra E conseguia deixar adaptado A que a lei pedia Foram morrendo E é natural Isso da indústria A gente também Com alguns carros Da nossa montadora Com Fiat Tudo acontece Acho que o último Até inclusive Da concorrência alemã Que um hatchback Que ela não evoluiu Mas é da indústria Isso é inerente Acho que eles mantiveram Até enquanto pôde Um carro que sim Era confiável Para aquela época Evoluiu mais um tempo Ficou Eu lembro que na década de 90 Acho que se não me engano 95, 96 Foi quando eles começaram A usar o motor Com refrigeração a água Porque antigamente Era o outro Por que? Porque aí tem evolução De poluição Ele vai evoluindo o motor Ele está cabendo Vai mantendo E aqui eu estou fazendo Uma defesa da indústria Como um todo Não é da Stellantis Nem da Peugeot só Eu garanto que Eles testaram A exaustão Para manter Dentro do que exigia A norma da época Um carro que tinha Emissões ok E segurança ok Sim A partir do momento Que a indústria pede Que a gente tenha Que ter dois airbags Aí a gente tem que Se adaptar e colocar Dois airbags Eles não conseguiram Manter o carro Agora que eu digo Voltando para o nosso carro A gente tem um carro Que hoje é super seguro Porque a gente está Trazendo um carro Que tem uma plataforma global A Kombi citada Já não era global Há muito tempo Ficou no Brasil Ficou no Brasil Eu não sei se eles tinham Algum outro mercado Não sei responder por eles Mas assim No nosso caso É um carro que vai ter Sempre uma evolução A frente Porque ele vai ser desenvolvido Para um mercado Que está à frente Da gente Tanto em normas De poluição E de segurança Que é o europeu E que a gente faz Uma adaptação Para o Brasil Mas já traz tudo isso Então assim Eu posso invariavelmente Ter talvez Hoje não Porque a gente tem Que ter airbag também Como eles tem Mas vamos supor Que não tivesse Eu poderia talvez Não ter um airbag Porque a legislação Não tem para Ter um custo menor Porque eu preciso Estar competitivo Mas eu carrego Toda a parte De estrutura de carroceria Do que eles tem lá A gente não tira nada Então hoje Hoje bater um carro Mais antigo Apesar de ter mais aço E um carro atual Toda aquela estrutura Que já Pré-disposição Para dobrar aqui Para o motor Cair embaixo do carro Que faz com que A cabine E o habitáculo Seja seguro Isso eu não tenho Como comparar Absorver energia Tudo Então assim Hoje A Peugeot Expert Ela é topo Nesse Claro Carrego As outras marcas Irmãs estão levando também Não posso dizer que não Mas a Peugeot Expert Que eu represento É totalmente segura E nem se compara Com a Kombi Que deixou de rodar Acho que um pouco Mais de 10 anos atrás Com certeza Vamos falar Então da usabilidade Desse carro Que eu andei alguns quilômetros Gostou Gostei muito Porque eu andei Em algumas versões Eu tenho uma banda de rock Então a gente carregou A tralha da banda Muito bom Eu carreguei cimento Nela também E uma das coisas Que a gente percebe Eu queria que você comentasse também Como que vocês pensam nisso E como que vocês trabalham isso É o escalonamento Das transmissões Desses veículos No caso da Expert Que a gente está falando De Peugeot aqui A gente percebe que São 6 marchas Tem a overdrive Mas da terceira Até a quinta Você tem uma curva de toque Muito parecida Para você não precisar Ficar trocando muito De marcha E manter os 50 por hora Das nossas grandes cidades O que não tem muito Na Europa Como que vocês pensam nisso Como é que isso é trabalhado Isso também É como você disse Onde eu vendo mais carro Comercial São Paulo Estado Aí você desce um pouco mais A São Paulo capital Mas não muda muito De cidade para cidade Esse last mile Que você falou Última milha Ele está num tráfego pesado Que eu não vou precisar De velocidade Eu preciso de torque Eu preciso de economia De combustível Então a calibração É feita para isso Para eu ter um torque Eu entregar mais torque No começo Porque provavelmente Eu vou estar muito carregado Eu tenho que estar preparado Para isso E a minha relação de marcha Tem que estar preparada Para esse anda e para Da cidade Então você matou a charada A gente calibra Porque 80% Ou 90% Da utilização da van Vai ser nesse ponto Ah, mas eu tenho as vans Também que são utilizadas Para transporte de passageiro E vão estar numa rodovia Ok Depois da sexta marcha Você vai ter uma entrega maior Da potência do carro Não é mais do torque Então você vai ter uma curva De potência Que vai ser desenvolvida Quando você chegar Entre a quinta e a sexta marcha Mas eu preciso ter Uma calibração Única Eu tenho que privilegiar Onde eu mais Atendo Onde eu tenho O maior mix de venda Que é a carga Então é mais ou menos Isso que a gente pensa Nessa calibração E esse motor Ele é utilizado Em outros mercados Para outras aplicações Também Que aí você vai poder Calibrar De acordo com Com a utilização Se é mais Às vezes Se não me engano A gente teve até Alguns carros de passageiros Um tempo atrás Ele é o HDI 1.5 Exato Esse aí mesmo Então a gente tinha E a calibração É totalmente diferente Falando aqui De carros De veículos locais E produção local Usando até A irmã Fiat A calibração De um T3 Que é o motor turbo Por exemplo Que a gente acabou De lançar No novo 2008 Que é usado Num comercial leve Que é a estrada É também diferente Porque aqui Eu tenho que privilegiar Um carro de passeio Que é um SUV Urbano No novo 2008 Lindo Conheçam Façam test drive Já fazendo aqui Também um pouco De merchan do 2008 Que está sendo um sucesso Que é diferente Da estrada É um carro comercial É um carro Que eu preciso carregar a carga Então a calibração É diferente ali também A relação de marcha Vai ser diferente ali também Eu estou falando De um câmbio automático CVT Ah sim Que é diferente Do que a gente está falando De um câmbio manual De seis marchas Ainda assim Eu preciso privilegiar O torque Num carro comercial No caso da estrada E não A potência Que é no caso Do carro de passeio Exatamente E aí o cara Comprou uma Xper E vai precisar Ter a disponibilidade Conversando recentemente Com o Luiz Gandini Que é um dos gênios Lá da Kia Ele estava contando Para a gente Que eles começaram Com a besta Então eles já começaram Com o veículo comercial E tiveram Essa Esse pensamento Essa mentalidade De disponibilidade De atender O cliente De veículo comercial Como que funciona Isso na rede Da Peugeot Existe Alguma concessionária Que é especializada Existe algum tratamento Diferente Profissional Para quem é O cliente Desse tipo de veículo Sim A gente tem o Peugeot Professional É Peugeot Pro A gente está mudando Para Professional Está tendo uma unificação Como Estelantes Para o nome Ser Professional Onde sim Nós temos vendedores Treinados Isso é fácil Quem quiser saber Qual é a Peugeot Professional Mais perto É só entrar no site Da Peugeot E ali vai ver Então falando Eu vou deixar na descrição Aqui o link Ótimo Entrou no site Da Peugeot Procurou Peugeot Professional Nesse ponto de venda Ele vai ter Test Drive disponível Ele vai ter Vendedor exclusivo E dedicado Dedicado eu digo Para comerciais Para venda direta Como não é comerciais Porque esse vendedor Também vai vender A solução Para o cliente Que muitas vezes Pode ser atendido Com carro de passeio Então quando eu digo Ele é especializado Em venda B2B Ou seja Para um cliente profissional Então ele vai poder Vender um 208 Ou vai poder estar vendendo Um Partner Rapid Que a gente não falou ainda E a Expo E também Boxer E ele vai ter Uma oficina Com elevador dedicado Com mecânico diesel Especialista Tudo isso vai estar Dentro do Questão de agendamento Também Tem uma facilidade maior Hoje a gente tem O atendimento pelo WhatsApp Então a gente tem O WhatsApp Que também Quando o cliente Entra no site da Peugeot Já vai ter ali Já vai subir Um botezinho Com WhatsApp Ali mesmo pode Já começar Isso vale para todos Os nossos carros Mas claro que O cliente de O cliente profissional Vai ter uma fila Diferente Porque ali eu tenho Um carro que ele precisa Para trabalhar Então obviamente Que dentro De um Peugeot Professional Ele vai ser atendido primeiro E ali ele agenda Ah minha revisão De 20 mil Meu carro é ano 2018 Peugeot Expert Peugeot Boxer Preciso agendar Tudo ele faz por ali Quantas concessionárias A Peugeot tem hoje no Brasil? Temos 168 7 167 E a gente tem Aqui a gente tem pontos Que a gente está revalidando Como Professional Hoje eu posso dizer Que a gente tem mais de 100 A gente está passando Por um processo De reestruturação Do Professional Mais da metade Tem Professional Exatamente Para manter a capilaridade Certo E se um cliente Hipoteticamente Então um papo aqui na mesa E se um cliente Que tem uma Expert E vai numa cidade Que não tem Uma concessionária Peugeot Mas tem da outra Marca Irmã E é um probleminha Que ele precisa ver Um filtro de óleo Ele vai ser atendido também? Isso existe? Essa intercambialidade? A gente mantém Independência das marcas Entendi Ele precisa ir Numa concessionária Peugeot Perfeito Até para manter Uma relação de confiança Com a nossa própria rede Se é um veículo Peugeot Quem pode tratar de um Peugeot É somente a rede Peugeot Perfeito Ainda que seja um carro Que mude Entre aspas aqui Só o louco O que não é E o que não é A gente tem que Tratar esse cliente na Peugeot E as transformações? Cara A gente sabe O brasileiro Ele não tem limites Então ele anda Ele vai querer Utilizar o carro Para diversas aplicações E ainda mais no transporte Falando agora De passageiros Ou então De serviços especiais Existem muitas N aplicações Desse tipo de plataforma E que a montadora Ela acaba não tendo Eu não sei como é que funciona Por isso que eu estou colocando A pergunta na mesa Um controle da qualidade Como vai ser feito isso Como que vocês lidam Com as transformações Na plataforma Expert E também já vamos colocar A Boxer Sim Então a gente tem os transformadores Que a nossa Todos os transformadores Que a gente tem Seja com homologação O que eu digo homologação? Eu entrei numa licitação Para uma ambulância Eu tenho que vender Com uma nota fiscal só Então eu tenho Transformador homologado Que a gente faz Uma parceria Para ter uma ambulância E a gente faz a transformação E faz a entrega para o órgão A gente tem também Os nossos minibus Que a gente tem um transformador Que faz um minibus Que eu vendo Como Que acabamos de lançar Inclusive há duas semanas atrás Boxer minibus Que a gente vende Com esse transformador E esse é o meu homologado Mas esse transformador Ele é invisível Entre aspas Porque eu vendo o produto Como o Peugeot No final E a gente tem Os que são parceiros O que que esses parceiros O que que eu faço Nesses parceiros? Eu tenho uma equipe De engenharia De qualidade Dentro da equipe de CX Que avalia O processo de transformação Desse transformador Então esse transformador Vai pegar um carro meu A gente vai visitar Ele tem um guia A gente fornece um guia Onde ele pode furar Onde não pode furar E a gente olha também Os processos de transformação Dele Dele mesmo Como é que ele Se ele tem ISO Alguma coisa Isso também ajuda A gente acompanha O processo de transformação Por exemplo De um ônibus dele De um minibus Que ele está usando Um carro nosso E aí a gente valida Todo o processo Que ele faz E a gente também valida Toda a parte de segurança Ele tem que ter Quando é um caso De um minibus Ele tem que ter Todo o teste Dos bancos Para saber Com tudo isso Com o ok Feito da nossa gestão Dentro da Estelantes Ele faz para todas As marcas Então o Leozinho Ele vai lá Vem logo E ele diz Olha aqui A gente pode transformar Minibus Ambulância Transporte Isotérmico Enfim Com refrigeração Porque ele atende Isso e isso e aquilo Então esse é o que A gente trata parceiro Agora o cliente Quer fazer Não transforma Porque assim A gente tem Isso eu vou conseguir Ter um portfólio De 10 15 transformadores Talvez A maioria em São Paulo Até né Que é o maior mercado Agora um cara Que tem um transformador De confiança Em interior do Paraná Por exemplo Onde a gente tem Bons transformadores Inclusive de minibus Fazem carros executivos Tem inclusive Que a gente está validando Para fazer Transporte Super VIP Tem um jogador De futebol Que escolheu Um partner Desculpa Um expert Para fazer Um Um mini escritório Barra limusine Maneiro A gente tem fotos Depois eu posso te mandar Como é que faz Deixa eu entender Pegou um elétrico Inclusive Então A gente Mas vamos supor Que esse cara Ainda não é homologado Validado por nós Desde que esse transformador É um recado Mais para os transformadores E que o cliente Que está levando Nesse transformador Tem esse cuidado A gente tem Dentro do nosso site Um manual Para o transformador Isso é aberto Entender onde ele pode Ou não Atuar dentro Da carroceria Da Boxer Da Expert E da Partner Rapid Também A gente pode ter Um simples Desemoção Sendo transformado Dentro do Partner Rapid Se ele seguir Todos aqueles Aqueles passos Ele está sendo Bem atendido Então acho que O cliente Em primeiro lugar Deve exigir Fala Olha eu sei Que tem um guia Da montadora Que você Tem que furar aqui Botar o Parafuso aqui Revestimento aqui Que você não vai Infringir alguma regra De estanqueidade Elétrica Enfim Ou comprometer A integridade Do projeto Exato Então beleza E tudo isso ok Agora A garantia Da montadora A total Que a gente dá Ela vai ser Salva guardada Nos carros Que a gente vende Com transformações Nossas Ou Nos que são Já parceiros Que são produtos Que podemos dizer Que são produtos De prateleira Peugeot Prateleira Peugeot Barra Transformadores Que a gente validou Isso também está No nosso site Agora o cara É muito bom Ele não fez Eu não posso garantir Porque eu ainda Não o validei Então esse é um bom ponto Que você trouxe Porque apesar De ele ser ótimo E aí eu convido Esses transformadores Que estão assistindo Barra ouvindo a gente Que procurem a gente Inclusive o Peugeot Para a gente fazer Uma validação Porque o nosso interesse Também é ter O maior portfólio De transformadores Possíveis O maior portfólio Possível Então assim Mas enquanto ele Não faz parte Desse homologado Ou parceiro Eu não posso garantir A totalidade da garantia Até porque Um dos lemas do brasileiro É gambiarra A gente aceita A gente não aceita A derrota E aí enquanto Eu não validei Esse cara A minha garantia Que ele não está fazendo Gambiarra é qual Eu tenho que pensar Também no meu lado De montador Acho que qualquer pessoa Que está te ouvindo Tem que pensar como A maioria inclusive Deve ser empreendedor Ou com um carro só Ou trabalha em algumas empresas Eu te pergunto Na tua empresa Se você colocaria em risco O teu negócio A tua reputação Principalmente Dando garantia A gente tem muitas reclamações Ah mas eu transformei O cara é bom Mas eu não vi Eu não sei Então como é que eu vou dar Pergunta Você no teu negócio Ser fornecedor de alguma coisa O cara Ah mas eu usei O teu produto Com o cara Mas peraí Não usou dentro Da minha Do meu portfólio De fornecedores Que eu sei que usariam O meu produto De uma forma Idônea Então assim É um pouco complicado Então assim Transformadores Que tem qualidade E que tem certeza Que vão entregar Procurem a Peugeot A gente vai colocar Dentro do portfólio Léo Cavalieri Vai viajar bastante Vai ter o prazer De ir até vocês Pra gente validar O processo e pronto É simples Que a cada coisa Que a gente vê na rua Eu já vi Não era uma Peugeota Era uma Uma Ducato Com um Ar-condicionado Doméstico Um calombo Pra cima É incrível Como é que o cara Ligou aquilo ali E a chance De pegar fogo Gente A gente tá falando De segurança E as vezes o pessoal Brinca muito Com Engenharia de automóvel Não é uma coisa Pra brincar A gente teve Infelizmente Um acidente aéreo Vicente A gente teve um acidente Eu tava vendo Até o Uma série Que tava falando Daquele voo Do Rio pra Paris 447 Exato Aliás Um documentário Barra série Muito bom E ali até o pessoal Fala muito O teu perigo maior Numa viagem É o trajeto Até o aeroporto Não é no aeroporto Exatamente E aí eu volto pro carro O que vai fazer o trajeto É um carro Ou uma van Então o próprio cara Engenheiro de aviação Falou O teu maior perigo Tá ali Né Estatisticamente Estatisticamente Lógico Porque a chance De sobreviver De um acidente Se quando acontece O acidente É muito maior Quando você tá Num carro Do que no avião Porque no avião Infelizmente A gente não Tem poucos sobreviventes Mas o que eu queria Dizer com isso É que nesse trajeto A responsabilidade É nossa Montadoras De veículos E principalmente Os que fornecem Vans Com assentos A gente tem que fazer Todo o teste A gente testa Esse minibus Que a gente acabou De lançar Eu Peugeot Garanto a qualidade Se tiver uma colisão Que os assentos Não vão sair Voando pela janela Entendeu Agora qual é a garantia Do cara que faz Uma transformação De um minibus Fixação de banco Um monte de coisa Eu sinto Então é Pra eu deixar mais seguro Esse trajeto Até ir para o transporte Mais seguro do mundo Que é sim Gente O avião Tranquilamente Eu viajo Toda semana Hoje você voou Voei hoje De Curitiba pra cá E amanhã Tô voltando pra lá Então assim É seguro Eu tô querendo dizer Pegando a fala Desse exemplo Pra dizer assim E é Estatisticamente O mais Eu como montadora Tenho que fazer a minha parte Porque aí claro Cada motorista Que por favor Seja coerente Na direção E não faça besteira Mas eu como produto Eu tenho que garantir isso aqui Com certeza Falando sobre a produção Eu acho incrível Assim Eu já visitei muita fábrica Por aí Fábrica de caminhão Fábrica de veículos É uma mais interessante Que a outra Eu não faço Tem um proselitismo A indústria nacional Aquela coisa Em Fávia Até porque A gente falou Aqui agora há pouco Sobre otimização De recursos E a gente sabe Que existe uma Produção global As peças Vem de N lugares Diferentes E tudo mais E nós temos aqui Na América do Sul Uma empresa muito Eu acho incrível Que é a Nordex Que começou Fabricando Kia Bongo Lá atrás Depois foi conquistando Outros clientes Eles tem lá A Ford Como clientes deles também E tem a Stellantis Fazendo aí Esses modelos Eu queria que você Fácil um pouquinho Da Nordex Eu não conheço muito Eu espero um dia Poder lá conhecer A produção De vocês No Uruguai Que eu acho Deve ser muito interessante E por que essa opção? Porque realmente Assim Você está no quintal de casa Você tem algumas Facilidades logísticas Ali Em Em Montevidéu Na região de Montevidéu Por que Nordex? Por que é tão bom Fazer os carros lá? Tudo começa Com Com a Mercosul Com o que a gente tem De benefício do Mercosul Uruguai Faz parte do Mercosul Titano é lá também Titano é lá também E Landtrack também Porque a gente Fabrica Peugeot Landtrack Lá para mercados Fora do Do Brasil Então assim Primeiro que eles Têm qualidade Estão aí Há vários anos no mercado São parceiros Há muito tempo Né Antes da Ex PSA Então a gente Tem um certificado De qualidade Temos o Mercosul Como 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 aliado Né Essa questão de O regime aduaneiro Ter o regime aduaneiro Do Mercosul Que facilita muito Eles estão Localizados Bem Estratégicamente Porque a gente Fornece dali Também para a Argentina Para o próprio mercado Uruguai Alguns outros Para o Paraguai E para o Brasil Essencialmente a gente faz O Mercosul O Mercosul Fornece para o Mercosul Por várias questões E assim Eu trago as peças Em um processo CKD De Europa Faço a produção No Nordex Porque É mais viável Dessa maneira Pensando Em uma parte De custo mesmo Da montadora Do que montar Uma plataforma inteira Dentro de uma das fábricas Que a gente tem Da Stellantis Entendi Tem estudos Para a gente Colocar em algumas fábricas Claro que tem Toda hora a gente está estudando Depende de volume Depende de volume Nesse momento Eu trago Por exemplo Hoje eu faço O Partner O Partner Rapid Fiorino Betim A gente tem Expert E as outras Nossas Feitas em Nordics A gente tem Boxer E as outras Vindo da Europa Vindo da Itália E eu tenho Landtrack Sendo fabricada Ali também Para esses países Do Mercosul Mas por exemplo Chile Meu sourcing É Nordics E também Parte da China Então O mundo é globalizado A gente sabe Que não dá Para fugir Muito disso Quando eu tiver Um volume Que justifique Que eu faça A localização Para dentro De uma planta A gente vai fazer Sempre a gente Mas assim O que não compromete É porque a qualidade De Nordics Hoje É muito boa É um parceiro Muito próximo Da Stellantis E a gente garante Aquele que eu Acabei de falar Aqui que a gente Garante um transformador É a mesma coisa Eu tenho que fazer Com a Nordics Eu tenho que garantir Com que o processo De fabricação Da Nordics Seja compatível Com a qualidade Que eu tenho Na Stellantis Globalmente Que ele mantenha A qualidade de produto É como se a gente Estivesse fabricando Dentro de casa Apesar dele ter Outros parceiros Você acabou de citar A Ford Enfim Eu sei que Fabricando na Nordics Eles estão fazendo De acordo Com o que há De qualidade Como premissa De qualidade Na Stellantis Globalmente Hoje faz mais sentido Fazendo Nordics Pelo volume que eu tenho Com o Expert E os outros modelos Das outras marcas Perfeito Eu queria que você Fasse um pouco Da sua história A gente aqui Na conversa Pré Podcast Estava falando Sobre picapes Nós somos fãs E eu queria Que você falasse Um pouco Sobre a questão Da Ram Que você foi Um dos precursores Dessa marca No Brasil Uma marca Que a gente É muito fã Eu já Eu só ainda Não testei A 3.500 Porque a minha Carteira D ainda Não saiu Mas estamos Vale a pena Eu sei Imagino Mas olha Vou dizer teste Fora de São Paulo É Com certeza Deixar rolar Exatamente Exatamente Mas assim Rampage Eu achei Eu até comentei Falei isso na minha matéria Foi o veículo De quatro rodas Mais confortável Com a melhor dinâmica De direção Que eu já dirigi na estrada Sim A Rampage E a Ram 1500 é uma lenda Fala um pouquinho Sobre a sua história E a questão Ram Na sua vida Tá Eu estou na indústria Há 22 anos agora Entrei em 2002 Em uma outra francesa Que eu fiquei Eu saí Depois eu voltei em 2008 Fiquei até 2014 E lá eu fiz o lançamento Do Do furgão deles O Renault Master Uma francesa Com tempero japonês Uma francesa Exatamente Essa aí Mas é Estão falando da minha história É parte do meu currículo Sim O meu LinkedIn vai estar lá Então não é segredo Então eu trabalhei Na Renault por um tempo E eu fiz o lançamento Junto com Com a pessoa Que hoje é o head Da marca Ram Juliano Machado A gente fez o lançamento Do novo Renault Master Que virou líder de mercado Já Logo após o lançamento Com isso a gente foi Para Chrysler Em 2014 Eu digo a gente Porque o Juliano Me levou junto Naquela transição De Chrysler Para FCA Para o projeto Jeep Quando estava saindo Jeep Renegade E ele me convidou Para fazer parte Do time dele Cuidando das marcas Chrysler Dodge E Ram A Ram A Ram não se vendia mais A Ram já estava fora Do mercado Desde 2011 ou 2012 Se eu não me engano Se eu não me engano Se tinha as Dakotas Sim A Dakota Que foi fabricada Inclusive na fábrica Que foi depois Uma coisa estranha Porque era Chrysler Era lá no Paraná Inclusive Vizinho Campo Largo Onde se fazia Dakota Depois essa fábrica Virou fábrica de motores BMW Fazia também lá E acabou caindo Na Stellantis E voltou Porque foi para Fiat Fazia o nosso E-Torque 1.8 É E você vê né Com essas rodadas Da indústria Uma fábrica Que acabou Sendo da Stellantis Depois né E ali a minha missão Era muito clara Era trazer a marca Ram De novo E a gente conseguiu Em 2015 Relançar a marca Com a Ram 2500 Eu lembro que era Setembro Então a gente usou A Expo Inter Que inclusive Está acontecendo lá Em Porto Alegre né Para fazer o relançamento Da marca Ram E ali foi muito bacana Porque aquilo me fez Ter uma proximidade Com o grande Carlos Eugênio Referência na Fiat De produto né Eu tive a oportunidade De participar Logo depois Do lançamento da Ram De um programa De talentos Da companhia Que se chamava Learning Experience 15 pessoas foram Para esse programa E o mais O mais legal De tudo isso Que desses 15 Uma das pessoas Que estavam comigo Era a Fabiana Figueiredo Que hoje É a Head Hoje é a vice-presidente Da marca Peugeot Ela estava nessa equipe Também Comigo E ali eu fiz A apresentação Do meu projeto Vamos dizer assim O meu TCC Desse programa Foi o projeto Ranch Que virou a Toro Ranch Depois Porque eu tinha muito Do DNA de picape Da Ram E eu queria Falei Cara A gente tem uma Uma Fiat Toro Que é linda Vende muito bem Na cidade E no diesel A gente estava Perdendo para uma Japonesa só né Sim E aí a gente estava assim Não temos o que fazer Porque o carro É 4x4 E eu falei Por que a gente Não desafia Então vamos colocar Esse carro Como picape de verdade A gente já botou Como um SUV De caçamba Na cidade Agora por que não Pegar o picapeiro Porque o carro aguenta O carro é 4x4 Também E aí a gente provocou O mercado Com alguns narizes Torcidos Mas muita gente Apoiando E a gente fez Todo aquele visual De campo Cromado Coro marrom E lançamos a Toro Ranch Em 2018 Eu gostei bastante E foi bacana Porque juntou Eu tive uma Fui muito Nossa Amava demais Assim o carro E o Carlos Eugênio Me convidou Para fazer parte Das picapes Então eu fiquei Com a gestão De picapes E depois também Fiat Professional Com as vans da Fiat De 2017 Até o final De 2019 O próprio projeto Da nova Fiat Strada Eu comecei o projeto Lá em 2017 Quando a gente conseguiu A primeira aprovação Do projeto E aí até passei O bastão Para o Felipe Daimon Que era o nosso Antigo vice-presidente Da Peugeot E hoje é vice-presidente Da Citroën Passei o bastão Para ele No final de 2019 E o carro foi lançado Em 2020 Quando eu fui para o Chile Então assim A minha relação Com o picape e van É enorme Já começou na outra Depois eu Estava com o Fiorino Responsável com o Fiorino Responsável também Do Fiat Ducato E nessa transição Também do Quando a gente Passou a produção Para o México E depois Ela mudou Para a Europa E o Fiat Professional Também foi um programa Que eu comecei ali A sementinha A gente começou Lançamos a primeira Loja piloto Na Fiat Sinal Aqui em 2019 Ainda Então assim A minha relação Com comerciais leves É Assim Na minha parte De produto É o que 80% do meu tempo Eu fiz com comerciais Então adoro Adoro vans Adorava visitar Transformadores Para a gente Adoro fazer Eu lembro que a gente Quando lançou na outra O Chassi Cabine Visitava Vamos fazer caçamba Eu gosto muito disso Do leste de maio Quando nem se falava Muito ainda Eu falava Gente Isso aqui vai ser o futuro A gente está vendo Muita venda online Sou um consumidor De vendas online Gosto Eu só compro Acho que eu compro 90% Do que eu gasto Hoje de compras Individuais É online Isso aqui é o futuro E aí veio a pandemia E só escancarou isso Então Aí vou Falando da carreira Ainda em si Fui para depois fazer Fiat e Alfa Romeo No Chile Como eu já tinha falado antes E o próprio Felipe Me convidou em 2021 Para fazer parte do projeto Da Peugeot Logo após a fusão Falei Olha Vem para cá Vamos assumir Um desafio bacana Que é botar Manter a Peugeot Relevante na Argentina E no Chile Lembrando A Peugeot Na Argentina e no Chile Ela é Top 3 no mercado Vamos fazer isso acontecer Também no Brasil E aí eu vim para o time E estou aqui Desde 2021 Acho que eu digo assim Do primeiro Da primeira etapa Da Peugeot Acabamos de colocar A cereja no bolo Que foi o lançamento Em um mês Do novo 2008 Nova Exper E em alguns dias O novo 208 Está vendo? Você é um cara Que transporta o Brasil De verdade A Gisele não poderia Ter indicado Uma pessoa melhor Agradeço a Gisele Por ter dado Essa confiança Que é muito gostoso Falar de transporte A gente estava até Comentando ali fora Busólogo também Já fui em criança Legal demais E para a gente Já caminhando Para a nossa reta final Faltou um assunto Que é um assunto Obrigatório É uma tendência Mas pode não ser Que o nosso futuro De energia É eclético Como diz o Christopher Podgorsky Que é o presidente Das operações industriais Da Scania Aqui no Brasil Como que é o line-up De eletrificados Dentro da Peugeot A gente tem A gente lançou em 2021 O iExper A gente lançou agora A nova geração E a nova geração Do iExper No Brasil Chega em 25 Certo Por enquanto ele Está disponível Mas com aquela carinha Anterior Exatamente Mas assim Final de estoque Então quem quer Por favor Porque a gente tem Muita demanda E a gente negocia Com a Europa A Vina Então a gente já negociou Em janeiro A gente vai ter As primeiras unidades Desembarcando no Brasil A Peugeot confia muito Na eletrificação O fato é que na Europa A gente vai ter Um portfólio Basicamente elétrico No futuro Então assim Eu particularmente Acho que a gente Tem que melhorar muito A infraestrutura Ainda no país Mas eu acredito Que principalmente Para a carga O veículo elétrico Ele já é Uma realidade Porque eu vou dizer assim Hoje o veículo Ele faz o seu trabalho E volta para uma base Isso Faz todo sentido Então faz todo sentido Você ter um veículo elétrico Ele O TCO De quem usa O total cost of ownership O total O custo De uso do carro Ou seja Desde a compra Até a sua venda Até a sua venda E também a manutenção De um carro elétrico Vale muito a pena Sim Nós temos parceiros Que compraram a eXper E estão querendo renovar a frota Porque vale muito a pena Vale muito a pena É um carro que roda muito E gasta muito pouco Ele é esperto Perdão do trocadilho É muito esperto Tem gente que quer Até você falou da RAN Eu tenho Além de um Peugeot 2008 Na minha frota Tem uma RAN Classic Às vezes tem um carinha De um elétrico Da eXper Que quer pisar junto E ele ganha Ele tem o torque imediato É um carro divertido O carro elétrico Ele é muito divertido É verdade E eu acho que Olhando agora Para a parte racional Para quem é gestor De frota Eu acho que Quem ainda não pensou Deveria pegar ali Uma canetinha E fazer a conta de novo Com certeza E a gente vê Grandes operadores Dessa última milha Transporte de carga fracionada Migrando para o elétrico É isso que você disse Ele tem a opção De trabalhar Num range curto De até 150 Máximo 180 quilômetros De fazer as entregas diárias Dorme no galpão Lá na garagem Carregando E nesse caso Faz muito sentido É uma opção Lógica Absolutamente Fazer a conta Eu não estou no no business Eu não sei o negócio De cada um Que está ouvindo Mas quem Acha que faz sentido E ainda não fez a conta Eu convido a fazer a conta Acho que todo mundo aqui Tem ferramentas de TCO Cada um Ou usa terceiros Ou usa a própria Eu acho que vale a pena Fazer a conta Eu digo assim Por experiência de clientes Que compraram e expert E estão recomprando Pois é E o comercial leve No caso do elétrico Ele tem um valor residual Maior Ele tem um Não tem uma desvalorização Tão alta Quanto os elétricos De passeio Então assim Vale a pena E ele tem uma vida útil Longa também Total A gente garante Nos nossos carros elétricos Até Claro A parte de bateria Até 8 anos Então E geralmente Dentro do compliance Das transportadoras E das operadoras Desse tipo de transporte A idade da frota Está relacionada As emissões O motor a diesel O motor a gasolina Ele tende a ter emissões piores Ao longo da sua vida útil O que não se aplica Para o elétrico Não se aplica Para o elétrico Absolutamente Tem também Crédito de carbono Para quem consegue negociar Assim Tem várias vantagens Mas assim Eu digo assim Ah mas é muito mais vantajoso Então quem está pensando Em comprar agora A expert A diesel Não Cada um tem que fazer A conta para o seu negócio Isso Muitas vezes individualmente É melhor ter um carro A combustão E muitas vezes Até numa frota maior É ter um carro a combustão Então eu acho que É de empresa para empresa De empresário para empresário Até porque Hoje o motor diesel Ele está extremamente Eficiente E com baixa emissão Sim já estão Estão no anorme Euro 6 Que é a Proconv L8 Entrando agora em janeiro É isso A gente já veio Com o Proconv L8 Então nós já está Desde o começo Nós já lançamos agora Antecipado a legislação Então é Eu acho que assim Tem emissões Lógico Não é igual um elétrico Mas vai depender do uso Assim a gente Eu acho que assim O empresário É aquele cara que faz conta É aquele cara que compra O carro racional Então ele vai saber E eu tenho certeza absoluta Que dependendo do uso O elétrico vai fazer sentido Mas de novo É cada um com Vale a pena o diesel também Eu não quero também dizer Que o caminho é só o elétrico O caminho é só o diesel Tem espaço para os dois Tem para todo mundo Tem para todo mundo E isso é o legal Da Peugeot O que a gente quer garantir A gente tem o carro De passeio elétrico E a gente tem um carro Utilitário elétrico É isso que a gente A gente pensou o seguinte Quando a gente pensou No portfólio Eu preciso ter uma O que a gente chama De multi-energy Eu tenho que ter Uma opção elétrica E uma opção a combustão Para os dois segmentos E a gente tem Temos o E2008 E temos a E-Expert Para quem é elétrico E o nosso portfólio De passeio com 208 Em 2008 E os comerciais Com partner rapid E-Expert E Boxer A combustão Gasolina, diesel, diesel É exato Gasolina, diesel É flex, né Flex, diesel, diesel Então, ou seja É opção para todo mundo É isso aí Perfeito Bom, chegou o momento Do nosso diferencial aqui Porque aqui a gente É meio nerd Gosta de tecnologia Gosta de ler bastante Então a gente sempre pede Para o convidado Trazer uma dica de leitura Eu vou dar a minha dica Primeiro E é uma dica Muito especial, galera Eu não estou com o livro Em mãos aqui Porque ela é uma edição Muito nova Eu vou botar aqui Na tela a capa Memórias de um comedor De bananas De Mauro Cassani Meu amigo querido Que esteve aqui No último episódio Grande jornalista Que é Olha só Uma história perturbadora De um amor bruto E visceral De alguém que nunca Soube o significado Do sentimento Ele faz algumas Reflexões Sobre a vida moderna Vale muito a pena A leitura E as edições vão começar A chegar no mercado Logo, logo E o que você trouxe para a gente? Primeiro que eu vou anotar também Que deve chegar logo Lá em Curitiba Eu quero comprar o meu Boa Aí eu trouxe aqui Acho que fez muito sentido Para mim E acho que deve fazer Para muita gente Essencialismo Do Greg Macon E o que é Basicamente o livro traz? Mostra para a câmera Vou mostrar aqui Para a câmera Então Aqui Tem aqui O essencialista Não faz mais coisas Em menos tempo Ele faz apenas As coisas certas O que é isso? É sobre Num mundo que a gente Hoje não tem mais Aquele momento De tédio Porque a gente está Toda hora Com multitela A gente não consegue Parar mais A gente não tem Um momento Por exemplo Você está esperando Um avião E não tem o que fazer Se esquecer um livro Você está com o celular Está toda hora Então esse livro Fez muito sentido Para mim E para quem está Te ouvindo E te vendo Escolher A missão correta Da tua vida Então assim Às vezes ficar fazendo Cinco coisas Não vale a pena Faça duas Bem feito Faça uma bem feita Do que tentar Fazer cinco Aqui Separei só mais uma frase Para dizer aqui Quando tentamos Dar conta de tudo E ter tudo Fazemos concessões Que nos afastam Da nossa meta O que você quer? Aliás Você já parou Para pensar O que você quer O que você é E se você está No caminho Porque às vezes Você está fazendo Cinco, dez coisas E oito Não tem nada a ver Com o que você é E o que você quer Então eu acho Que é legal O essencialismo Para quem quiser Botar um pouco mais De foco E principalmente Paz na vida Porque a vida Também é feita De momentos de lazer A vida também É de momentos de reflexão Parar trinta minutos No dia E pensar em nada Que na verdade Absorver tudo Que você recebeu E tomar as melhores Decisões É muito importante Editora Sextante Vou deixar aqui A dica Mostra de novo Aqui também Vou deixar o link Aqui para você Que quiser comprar O livro Na descrição É muito legal Isso E tem muito a ver Com uma dica De um outro convidado Que participou Aqui com a gente O mesmo tema E lá ele colocava O seguinte Antigamente A palavra Prioridade Era usada Essencialmente No singular Porque é Prioridade Hoje ele fala Quais são as suas Prioridades Como assim Quem escolhe E também Prioridade Por exemplo Você chega com 18 projetos O pessoal Geralmente faz Aquela matriz De priorização E coloca um monte De coisa No super prioritário E não consegue Se desgarrar Tenta escolher Faça isso com a sua vida Coloque lá Tudo que você vier Na cabeça Mas depois que você acabar Naquele quadrante Que você colocou Das coisas mais importantes Escolha duas Ou três No máximo É difícil Às vezes tirar Algumas coisas Mas acredite Tem coisa Que não vai fazer Falta Não vai fazer falta Temos que saber filtrar Priorize E principalmente Seja feliz Porque hoje O mundo está tão estressante E às vezes Você vai tomar Uma decisão Com cabeça cheia Não é a melhor coisa Parece Pare Pensa Respira E é isso Muito boa essa dica Muito obrigado Por estar aqui com a gente Eu que agradeço Valeu demais Foi muito enriquecedor A gente teria mais coisas Para falar Mas o nosso tempo Aqui é exíguo Mas valeu Por ter vindo A gente vai conversar Ainda fora Com certeza Estaremos aí E você que é o Transporte do Brasil De verdade Muito obrigado Por ter assistido até aqui Se assistiu até agora É porque se interessou Pelo conteúdo Então não vai embora Sem deixar aquele like Se inscrever aqui no canal E segue a gente aqui Nas redes sociais Do Transporte do Brasil Todo dia tem um conteúdo Novo para você lá E lê a gente aqui No transportabrasil.com.br Eu sou o Leal Doca E te vejo no próximo episódio Até lá E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri